A empresa italiana Gera é a primeira empresa a patentear como dobrar uma cópia heliográfica e a primeira a construir uma máquina super compacta que não requer manutenção. Neste vídeo apresentamos a GeraFold 424, uma máquina automática para dobrar desenhos de grande formato como a 0 ou a 1, ideal para clientes como escritórios de design e arquitetura, gráficas, estaleiros, empresas de transporte, energia e telecomunicações. Esta máquina dobra documentos em 5 segundos para o tamanho final A4. Com uma única entrada, ela primeiro dobrará para reduzir o comprimento da folha e depois dobrará em cruz para reduzir a largura. O pacote final será dobrado em tamanho A4, pronto para distribuição ou arquivamento. A solução de dobragem consiste em duas unidades de dobragem e três programas de dobragem que podem ser selecionados e modificados pelo utilizador. Programa 1. Com uma margem de encadernação do lado esquerdo para obter uma margem de arquivamento final para o fichário, atende ao padrão DIN. A Programa 2. Fornece um pacote padrão com todos os painéis de 210 mm de largura denominado Padrão DIN C Full Front. Programa 3. Que gerencia a dobra e economiza papel para o último painel, o último painel terá o mesmo tamanho do primeiro. Este programa é chamado de Full Front e Full Back. Todos esses programas são totalmente personalizáveis pelo usuário. Por exemplo, se a margem de 20 mm for muito grande ou pequena para o seu fichário, você pode alterá-la facilmente entre 0 e 50 mm. Da mesma forma, toda a largura da embalagem de 210 mm pode ser modificada para atender a requisitos específicos. Entre 140 e 320 mm para as necessidades dos clientes europeus, americanos e asiáticos. Por que escolher gera? Eis os motivos com mais de 55 anos de experiência na indústria de dobraduras de papel, mais de 10 mil unidades vendidas. Desenvolvemos um produto que facilita a qualquer usuário a superação de qualquer desafio. A eliminação de atolamentos de papel é 100% garantida e você nunca precisará de um técnico. Quaisquer erros encontrados pela máquina serão resolvidos através de um código QR mostrado na tela de toque colorida, que mostrará tutoriais explicativos multilingues em seu dispositivo móvel para resolver problemas ou ajustar o vinco e obter ótimos resultados. Escolha gera para uma excelente experiência de dobragem e qualidade de dobragem consistente ao longo do tempo. A característica exclusiva de nossas dobradeiras de papel é que elas são projetadas para serem entregues totalmente montadas e enviadas sem danos. Isso permite que o cliente instale e use a máquina sem ajuda de nenhum técnico local e economize nos custos de transporte e instalação. Serviço pós-venda e suporte técnico remoto por 5 anos Visite o site gera.it e preencha o formulário de contato.